O que é que você está indo para frente? Quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Seguindo, eu vou entrar na frente. Pra ser. Que parou. Estou aazuje em mim, hein? E aí E aí Ah, Fih, mano. Minhas costas, velho. Não sou a frente, velho. Porra, isso foi boa, velho. Isso é louco. Escarpa de regra de nossa frente, velho. Matou? É só o carro. Ele tá em cima de você. Isso é mais um, Fênix. Tá, do outro lado. Do outro lado. Lice. Não vai parir. Colete, colete. Não vai parir. Nossa. Ah, ele tem que escolher um lado, né?